Virgem, chegou a vez de vocês, nascidos e nascidas no signo de Virgem, muito prazer. Sejam muito bem-vindos ao canal Ana Luna Astral. Vamos ter agora uma previsão coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus no signo de Virgem. Você que é a pessoa especial do seu coração é do signo de Virgem, essa leitura pode ressoar diretamente com você ou até mesmo está revelando as energias da pessoa especial do seu coração. Por ser uma leitura coletiva, pode ter alguns trechos que não esteja batendo com a sua realidade, porque é uma energia coletiva. Se você precisar de uma leitura mais específica, direcionada a você, eu estou à disposição por consultas. Vamos lá, meus amores. Abrindo um portal agora de luz e consciência, com os nossos guias, mestres e mentores, sanadores e seres de luz. Abrindo um portal de consciência com o Pai, com a Mãe e com a Fonte de Deus. Agora, nesse momento, eu me permito conectar com o clã de Virgem. Sol, Lua, Ascendente e Vênus no signo de Virgem. Que a minha luz se conecte com a sua luz, que a minha consciência se conecte com a sua consciência e que eu possa te auxiliar nessa jornada. Lembrando que eu sou um ser que trabalha para a luz, falo aquilo que me guiam e direcionam. Os mestres ascensionados, seres de luz, o Pai, a Mãe e a Fonte de Deus. E agora, nesse momento, eu peço ao astral as energias do signo de Virgem. Sol, Lua, Ascendente e Vênus no signo de Virgem. Como estão as energias do clã de Virgem. E como estão as energias de quem se conectou com o título dessa mensagem também. Por favor, com gratidão e luz. Gratidão, gratidão. Por último, eu vou aceitar as cartas que viraram no deck, por intuição. Então, nós temos aqui o Rei de Ouros. As de Espadas. Seis de Paus. Vamos lá, meus amores. Vamos ver o que vocês estão aprontando. A temperança, o arcano maior da temperança. O arcano maior do carro. Para quem não entende a ordem que eu coloco as cartas, tá? Eu coloco na linha de cima os arcanos maiores. Na linha do meio, os arcanos da corte. Na linha de baixo, os arcanos menores. Passado, presente, futuro. E é assim que é feita a nossa previsão, ok? A imperatriz. O eremita. Pagem de copas. Rainha de copas. Pagem de ouros. Rei de ouros. Rainha de copas. Cavaleiro de espadas. Uau! Cavaleiro de copas. Pagem de espadas. Vamos lá. Dois de copas. Ás de espadas. O arcano maior da força. A escolha. Dois de paus. O arcano maior do louco. Então, aqui vem a imperatriz pra cá. O arcano maior do louco. E o cavaleiro de ouros. Muito bem, virgem. A gente tem aqui quase que toda a corte dos arcanos da corte aqui pra vocês. O que soa muito, muito interessante. E aqui, eu vou começar pela temperança. A temperança, ela vem mostrando que vocês estão atravessando o portal de luz. Pra esse momento divino de vida de vocês. Ela me mostra também muitos do signo de virgem. Encerrando ciclos e entrando em novos ciclos. O encerramento e o surgimento de novos ciclos. Isso sempre vai aparecer nas leituras. Porque nós estamos constantemente em processo de evolução. E essa evolução, ela implica em fechar e abrir portas. Abrir ciclos. Meus amores, temos também a energia do carro. O carro, ele significa mudança. E é por isso que eu falo de abertura de ciclo, tá? O carro, ele significa a energia de transição. A energia de locomoção. Você saindo de um lugar e indo pro outro. Pra alguns de vocês, pode estar significando mudança de casa, cidade, estado, país, rua. Enfim. Pra outros tantos de vocês, pode significar mudança de emprego, trabalho. Até mesmo transição de carreira. E pra outra parte do clã, pode significar uma transição no campo dos relacionamentos, tá? Pode ser transição de amizades. Pode ser uma transição em torno da família. Você se aproximando ou indo morar longe da família. Pode ser uma transição também no campo dos relacionamentos íntimos. Onde você está deixando um relacionamento. E pra alguns de vocês, deixando um relacionamento e entrando em outro. Meus amores, temos a regência da Imperatriz. A Imperatriz, ela vem significando a Mãe Terra, a Provedora. Aquela que te permite conquistar aquilo que você precisa conquistar pra cumprir a sua missão. E aquilo que te permite prosperar no reino da matéria. Lembrando, estamos em uma escola de almas. Aqui todos nós estamos para aprender e para ensinarmos também. Daqui ninguém sai sem cumprir esse papel de ensinar e aprender. E temos a Mãe Terra como a grande provedora da sua missão. A Imperatriz também significa, esse Arcano Maior também significa, ela representa o signo de Virgem, tá? A grande Imperatriz. E mostra também vocês tomando escolhas com base na intuição. Então, essas mudanças que vocês estão passando por essas transições, seja no campo íntimo, no campo familiar, ou até mesmo no campo de trabalho, mudança física, está diretamente relacionada à sua missão de vida. Aos recursos que a Imperatriz, como sua provedora, a Mãe Terra como sua provedora, vai te colocar os desafios próximos pra você superar no seu futuro. Temos a intervenção do Eremita e do Arcano Maior da Força, mostrando pra vocês uma intervenção dos seus ancestrais nas suas influências, tá? Então, as suas influências energéticas, elas vêm sendo iluminadas pelos seus ancestrais. O Eremita também te traz as ferramentas necessárias pra você entrar, embarcar nessa nova missão de vida que você está entrando nesse novo ciclo. Traz iluminação pro seu caminho. E o Eremita também traz muita sabedoria e magia, principalmente, uma vez que ele tem total domínio da magia. Temos o Arcano Maior da Força, a influência também, além da influência do signo de Virgem, aparece aqui também o signo de Leão. O Arcano Maior da Força, ele representa muito bem o signo de Leão. e ele vem ao lado do Eremita confirmando a força espiritual que está ao seu redor agora, nesse momento de luz divina, abençoando a sua transição, Virgem. Temos a energia da liberdade. O Arcano Maior do Louco, o Marco Zero. O Louco, ele não tem dono, ele não tem endereço, ele não tem patrão, ele não tem chefe, ele não tem regente. Ele simplesmente vive, ele simplesmente é livre, ele simplesmente executa a missão dele de ser livre, de espalhar a liberdade. O Arcano Maior do Louco está aqui agora, nesse momento, Virgem, trazendo pra vocês a necessidade de se sentirem livres ou libertos. Virgem, veja como te ressoar. Pagem de Copas, ao lado da Rainha de Copas, a gente tem aqui uma influência sentimental no seu campo do trabalho, negócios e oportunidades, tá? Então aqui eu vejo, Virgem, que já está em um emprego, eu vejo você entrando em uma fase de evolução dentro do seu trabalho, dentro do seu emprego. Virgem, que está no campo do empreendedorismo, que iniciou algo dentro do campo do empreendedorismo, também vem muito abençoado com essa energia de evolução dentro do campo dos negócios e parcerias. Vejo pra muitos de vocês que começaram agora uma parceria que dá super certo e que resulta em colocar você e o seu novo sócio em um patamar superior. Pra quem está dentro de uma sociedade, de uma parceria. Aqui, tá? No campo dos relacionamentos, eu vejo Virgem muito completo no campo dos relacionamentos, aquele virginiano e virginiana que já está em um relacionamento e eu vejo uma... Pra quem começou agora um relacionamento, Virgem, tá? Porque aqui eu vejo relacionamentos muito recentes pra Virgem. Eu vejo que pra Virgem agora que começou um relacionamento, que iniciou agora um relacionamento, eles têm aqui uma... Como que eu posso explicar pra você? Um afloramento emocional, no sentido de você descobrir novas emoções ao lado dessa nova pessoa. Eu vejo Virgem descobrindo experiências, lugares, cores, sabores, tudo ao lado de uma pessoa nova na vida dela, tá? Ou dele. Essa energia tá muito forte no sentido de abençoar vocês com novas experiências, tá? Novas sensações, incluso. Vocês descobrindo novas sensações nesse novo relacionamento que vocês estão iniciando. Outros de vocês de Virgem, eu vejo aqui que existe uma pessoa ou do seu passado, tá? Ou que está aí... Mas que não para de vigiar vocês, tá? Que não para de espiar vocês. Quem aqui sente que tem uma pessoa do passado, essa pessoa do passado não passa um dia sem investigar a sua vida, tá? Sem saber sobre a sua vida. seja através de outras pessoas, seja através de redes sociais, seja através de pessoas que vocês têm em comum, que vocês conhecem em comum. Mas eu vejo aqui alguém do passado de Virgem que não sai do pé. Entende como é que é? Essa pessoa, ela não se declara, ela não se aproxima, é uma pessoa que age com... Olha, gente, o vento que tá aqui, me perdoem, tá? Graças a Deus, né? Ótimo vento. O vento vem pra limpar. Mas aqui eu vejo que é uma pessoa que realmente não dá sossego pra vocês no sentido não de ficar incomodando, mas no sentido de ficar realmente espiando, tá? Essa pessoa, ela tá espiando no... Vamos dizer assim, no escuro. Porque no fundo, o Virgem sabe quem é essa pessoa e no fundo, o Virgem se sente vigiado. Vamos dizer assim, por essa pessoa, tá? Nós temos aqui a upagem de espadas ao lado do Cavaleiro de Copas, então significa uma pessoa que sente algo por você. Pode ser pra muitos algo relacionado ao passado e essa pessoa, ela ainda não desistiu, apesar de o relacionamento ter ficado lá atrás, essa pessoa ainda não desistiu, tá, Virgem? Ela tá aí pra você. A escolha está na mão de Virgem. Rainha de Copas, na linha central de luz, nós temos ela na regência da escolha. Então, a energia está em cima do signo de Virgem, Virginiano ou Virginiana que vai escolher com quem que vai ficar nessa história. Mas, em um cenário geral, eu vejo aqui Virgem que está passando por uma situação que ele vai poder até escolher entre o amor do passado e do presente, tá, e os amores do futuro também, obviamente. Meus amores, temos aqui no campo dos negócios, trabalhos e oportunidades pra quem está desempregado, pra quem não está trabalhando nesse momento e está disponível ao mercado de trabalho, tá, nós temos aqui através dessa disposição, esse ânimo de vocês, uma oportunidade no campo dos negócios, trabalhos e parcerias. Vejo que muitos de vocês de Virgem deixam de se preocupar em conquistar o emprego e passam a empreender. Eu falo empreender porque eu tenho aqui o Pagem de Ouros, eu tenho o Cavaleiro de Ouros e eu tenho a Rainha e o Rei de Ouros, ou seja, toda a corte de Ouros, ela apareceu no jogo de vocês, mostrando uma abertura muito grande no caminho da matéria, tá, do campo próspero da sua vida. Os caminhos do Ouro estão abertos pra Virgem, tanto Virgem que já está engajado dentro do mercado de trabalho e ele acaba conseguindo melhorar de cargo, fazer uma transição pra algo melhor e temos aqui também Virgem que está desempregado, que consegue sim iniciar em um novo trabalho, é chamado pra um novo trabalho, Pagem de Ouros, mas eu tenho também a energia do Explorador de Recursos, o nosso grande mestre de exploração de recursos, que é o Cavaleiro de Ouros, que ele está aqui justamente pra trazer essa energia do empreendedorismo, ele é o cara do empreendedorismo de toda a corte aqui central de vocês. Eu tenho aqui, pra quem está numa energia de separação, Virgem, um momento de muita sensibilidade, tá, então você passando por um momento de muita carência, de muita sensibilidade, um momento muito criterioso, até porque as festas de final de ano estão aí, e aí a gente sabe que são momentos que afloram emoções do presente, do passado, então são emoções que vêm de uma forma muito intensa, trazer recordações pra Virgem, e essas recordações colocam a Virgem num estado mais de sensibilidade. vejo que Virgem que está solteiro pode ter algumas recaídas por carência, eu vejo aqui algum sentimento de carência, cuidado Virgem que está num relacionamento novo, porque pode ter uma recaída pro passado, porque Virgem agora está num momento de sensibilidade, a Imperatriz ao lado da Rainha de Copas, elas trazem muita sensibilidade pra Virgem, pro Virginiano, pra Virginiana agora nesse momento, tá? Virgem, eu vejo um corte sendo feito para o seu bem, esse corte, ele está muito relacionado ao campo das emoções, pode ser pra muitos de vocês um corte de um trauma do passado que te impede de seguir no futuro, pra outros de vocês pode ser um corte de uma pessoa que te explorou muito lá atrás também, porque nós temos aqui o explorador, esse cara que ele tanto é um ótimo investidor como ele é um ótimo explorador, tá? Meus amores e novamente ele aparece aqui e a regência de linha central de luz de vocês é das emoções, eu vejo aqui muitos do signo de virgem se livrando de uma pessoa que te explorou muito em todos os sentidos, tá? No sentido sentimental, no sentido material material e até no sentido mental assim de explorar suas ideias os seus recursos de criatividade e tudo mais, tá virgem? Esse corte ele é feito para o seu bem esse corte virgem de cortar sua aproximação com essa pessoa em definitivo ele vem pra te colocar em um estado de ânimo e disposição pra que você possa lutar pelos seus objetivos e não mais pelos objetivos de outra pessoa ou de outras pessoas porque eu tenho aqui uma energia do coletivo tem o virgem que foi desprezado por um âmbito coletivo pode ser um grupo familiar pode ser um grupo religioso pode ser um grupo de amigos enfim aqui eu tenho uma energia coletiva tá? que deixou o virgem do lado de fora esse corte dessa energia coletiva virgem é feito para o seu bem para que você esteja limpo para que você esteja clean você esteja translúcido para um encontro eu tenho um encontro aqui acontecendo logo abaixo do rei de ouros e da rainha de copas aqui é um casal de ouro tá? que se forma virgem que tá aí iniciando um relacionamento ou pretende estar aberto a iniciar o relacionamento esse encontro acontece está na linha do presente de vocês e ele vem aí regado pelas energias do rei de copas e da rainha de copas trazendo a formação de um casal sensacional tá? esse casal rei de copas e rainha de copas virgem é tudo de bom ela não tem medo de amar ela se entrega totalmente ela vai de cabeça ela vai na intensidade ela vai da forma que ela veio pra ser essencial no mundo a rainha de copas e ele ele tá em cima do trono ele traz estabilidade ele traz tranquilidade em todos os sentidos porque ele é um grande dominador ele traz domínio próprio domínio dos demais ao seu redor e tudo mais então a gente tem aqui a formação de uma dupla sensacional uma dupla que prospera não só no campo das emoções muito forte como também uma dupla que prospera muito no campo material aqui é um casal que se forma que consegue acumular patrimônios é um casal que vai bem nos negócios é um casal que se apoia e tudo mais uma energia totalmente contrária da energia que virgem viveu antes aonde virgem colocava dinheiro gente olha eu vejo pra muitos de vocês aqui uma relação aonde virgem emprestava dinheiro pra pessoa que tava do lado pagava as contas virgem era o provedor pra agora nesse momento encontrar uma pessoa páreo a páreo essa pessoa não vai ser o provedor de virgem mas ela também não vai esperar que virgem seja o provedor em tudo é uma pessoa que coloca da parte dela pra você colocar da sua também virgem é a formação de um casal bem interessante aqui eu vejo vitória a carta da vitória tá você erguendo o mastro da vitória você sendo colocado em um patamar de vitória logo abaixo da formação desse casal então pra muitos de vocês aqui a formação desse casal que se forma agora nesse final de ano virgem é como se colocasse você em um patamar de visibilidade sabe então tipo assim nossa eu achei que esse virginiano ele não ia conseguir dar a volta por cima refazer a vida e ele tá super bem ou essa virginiana também achei que ela não ia conseguir dar a volta por cima e ela está super bem tá a leitura de vocês virgem ela encerra com vocês precisando fazer uma escolha entre dois caminhos dois negócios duas oportunidades ou até mesmo duas pessoas aqui a carta da escolha ela traz pra vocês virgem porque ela está influenciada pelo arcano do eremita e da força aqui ó esse é o campo de influência espiritual aqui ó então a carta da escolha ela vem influenciada pelo eremita e pelo arcano maior da força porque você vai precisar de iluminação e força pra tomar essa decisão de quem você vai deixar pra trás porque uma vez que você faz o corte aqui tá o corte o cavaleiro de espadas ele vem pra fazer o corte o págino de espadas vem pra apoiar esse corte uma vez que você faz esse corte essa pessoa aqui não volta atrás tá virgem a pessoa que foi cortada ali ela não volta atrás agora depois dessa escolha e a escolha está na mão de virgem eu vejo que a escolha não está na mão de outras pessoas a escolha está na mão de virgem virgem faz uma escolha e quem ficar pra trás dessa escolha não entra mais na vida de virgem definitivamente não entra mais uau quanta intensidade virgem meus amores eu gostaria que vocês deixassem nos comentários o que que ressoou que trecho dessa leitura ressoou com você com essa leitura ressoou com as energias de vocês desse momento é muito importante pra eu saber quem quiser ir mais a fundo na previsão e precisar de uma consulta particular eu estou à disposição de vocês o corte desse vídeo maravilhoso vai lá pro canal de cortes Ana Luna Astral Oficial e agora nós vamos encerrar a nossa leitura agradecendo porque agradecer é muito importante agradecendo aos nossos guias mestres mentores sanadores seres de luz agradecendo ao pai e a mãe principalmente a fonte deus pela orientação na previsão dessa leitura namastê signo de virgem sejam sempre muito bem vindos até a nossa próxima leitura espero vocês a próxima leitura e aí a próxima leitura